Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém. E sempre o ciúme causa confusão. Decina, se vai me amar ou vai viver a sua vida. Quer ser doona, mas eu sei que é recaída. Decina, se você vai encarar a nossa despedida. Decina, o seu orgulho vai ficar no beijo sem saída. Decina, se você vai encarar a nossa despedida. Decina, o seu orgulho vai ficar no beijo sem saída. Decina. Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém. E sempre o ciúme causa confusão. Decina, se vai me amar ou vai viver a sua vida. Quer ser doona, mas eu sei que é recaída. Decina, se você vai encarar a nossa despedida. Decina, decina, o seu orgulho vai ficar no beijo sem saída. Decina, se você vai encarar a nossa despedida. Decina, o seu orgulho vai ficar no beijo sem saída. Decina, o seu orgulho vai ficar no beijo sem saída. Vamos, swingão! Melhor do forró e swingue. Ó, bizantinha gostosa! Porém, na da cintura fina, tu quer ser minha namorada. Se tu se agarrar com o pé, garanto, não pode dar nada. Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão. Se embora, até tem um treo dentro do meu caminhão. Agora vem, agora vem! Pesadinha mais gostosa do meu Piauí. Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o pé, garanto, não pode armar Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão Se embora, beber um pé dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito essa acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito essa acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito essa acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito essa acaba Que pisadinha é essa, meu irmão? Olha a base dessa guitarra Essa é pra tocar em todos os paredões de som Bora DJ Magneto Essa é pra rolar o swingão Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da burra toda Um de outro patamar Quando ela dança E todo mundo baba Opa, tu comentou que a novinha me é sarrafa Ela desceu, ela sobe, ela para Ela entende, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela entende, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela entende, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da burra toda Um de outro patamar Quando ela dança E todo mundo baba Opa, tu comentou que a novinha me é sarrafa Ela desceu, ela sobe, ela para Ela desce, ela sobe, ela para Melhor sozinho do que vazio A cama quente é o nosso amor Brilho, meu coração já tem doído Você mudou da água, do bicho Não vou mais importar, eu vou deixar pra lá A pedra que já foi não volta Mas larga minha mão, você entrou pra coleção De decepção Me diz o que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Me diz o que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Melhor sozinho do que vazio A cama quente é o nosso amor Brilho, meu coração já tem doído Você mudou da água, do bicho Não vou mais importar, eu vou deixar pra lá A pedra que já foi não voltar Mas larga minha mão, você entrou pra coleção Que decepção Me diz o que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais E diz o que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais E diz o que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Eita, friseiro bom! Eu ativei o modo, foda-se a putaria Se escoce bom, o baqueiro namorava Com mal de da ex, me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Eu ativei o modo, foda-se a putaria Se escoce bom, eu ainda namorava Com mal de da ex, me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada Eu disse, joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada Joga, mulher! Eu bati bem o modo foda-se a putaria Se esse fosse bom o baqueiro namorava O mal de tá ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu Eu bati bem o modo foda-se a putaria Se esse fosse bom o baqueiro namorava O mal de tá ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga na minha cara E eu pego outra ela volta e dá uma sentada E eu disse, joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga na minha cara É a pesadinha mais gostosa do meu Piauí Só pra roda, joga na minha cara E eu pego outra ela volta e dá uma sentada E eu pego outra ela volta e dá uma sentada Noite, segunda, quinta Ela só trabalha E sexta a domingo Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava E ela sempre trava É a pregada mais gostosa do meu Piauí Só não é um sonhão Fique em casa Vou de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava Vou de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava Mas ela sempre trava Hoje, segunda, quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Mas ela sempre trava Hoje, segunda, quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava E trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava E trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava E trava, e trava E ela sempre trava Tentar, até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esquecês É saudade, você tinha razão No final sobrou eu e você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo Atravesso até um mundo Carrado na turbina de um avião Pra virar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Tentar, até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esquecês É saudade, você tinha razão No final sobrou eu e você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo Atravesso até um mundo Carrado na turbina de um avião Pra virar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê E é isso nos a ir